Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver, lembre-se que essa é uma fase que tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo, você sonhou com pintinhos e quer saber o significado de modo geral, significa fragilidade, sonhar com pintinhos geralmente significa fragilidade, mas tu lembra de como foi o teu sonho com sonhar com pintinhos? Então, continue assistindo o vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, dê aquele seu joinha, nosso Instagram é arroba canal martinamarinho e também os números da sorte é no final do vídeo, sonhar que vê pintinhos, sonhar que vê pintinhos em sonho significa fertilidade, também a preocupação de não ter tido filhos e aquilo, sabe, está te trazendo alguma coisa meio que ruim na tua vida, porque você está sofrendo pressão, calma, é aviso de fertilidade, é aviso que pode vir um casamento, uma gravidez, então calma, sonhar com pintinho nascendo, pintinho nascendo significa sinal de que vai ter algo muito bom na tua vida, vai aparecer algo muito em breve, principalmente no campo amoroso, é coisas boas chegando na tua vida, Então, significa isso, simboliza novos começos, novos romances, coisas boas, sonhar com pintinho amarelo, pintinho amarelo significa prosperidade na vida financeira, dinheiro chegando, pintinho amarelo é sinal de prosperidade, de realizações de sonhos, sonhar com pintinho preto significa que você deve ser cauteloso, Converse mais, ouça menos, ouça mais, ouça mais no caso e converse menos, é isso, tenha cuidado para não tomar certas decisões por impulso, mas confie em você, abra teus olhos, fale menos, tenha diálogo, porém, não fale tudo para todo mundo, ouça mais, cuidado com fofocas, sonhar com pintinho em galinha significa que você gosta de proteger a família, Você é uma pessoa que cuida da sua família, então você quer proteger as pessoas que você ama, cuidado para não sufocar, sonhar com galinha, pintinho em galinheiro, o pintinho em galinheiro significa que você se sente vulnerável e desprotegido, você quer encontrar um ambiente com proteção, um ambiente tranquilo, então você tem que começar a cuidar da sua parte emocional, sonhar com muitos pintinhos significa dificuldades, E você vai saber, você anda com dificuldade em escolher como decidir, resolver problemas, então é hora de você focar no que realmente importa e tomar decisões, tenha calma, tenha cautela e não seja impossível, sonhar com o pintinho saindo do ovo, significa que é hora de se arriscar em seus planos, O pintinho saindo do ovo, quebrando o ovo significa nova fase de vida, é o pintinho morando fora da casca, é o novo espaço, é você buscar aquilo que você quer, é você lutar pelos seus sonhos, Sonhar com o pintinho ciscando significa preocupações pequenas que existem, momentos difíceis, mas que você em breve vai tomar as raízes da sua vida e vai resolver esses problemas, sonhar com o pintinho morto significa algo ruim, problema, então é hora de saber como vai afetar a tua vida, Mas não fique se preocupando demais porque você vai saber tomar as decisões, vai ter foco, vai manter o coração aberto, o pintinho morto é algo triste, aviso de que algo vai te deixar um pouco triste, mas você vai conseguir resolver isso, você vai seguir em frente, Sonhar que segura um pintinho, fique atento às oportunidades que vão aparecer na tua vida e você vai conseguir algo muito bom, sonhar que acaricia, alisa um pintinho significa que você é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que prevalece, você é positiva, então você vai ter algo muito bom na tua vida, você vai ter algo muito bom que vai acontecer na tua vida, Sonhar com o pintinho grande significa que vai alcançar objetivos mais complexos que você queria tanto, sonhar com o pintinho nadando, processo de renovação espiritual, boas mudanças na tua vida, realizações de sonhos, sonhar com o pintinho na lama significa problema, dificuldade em sair de dentro dela, Então significa que você vai ser, você está te impedindo de avançar, então você é seu próprio, sabe aquela pessoa que você é seu próprio inimigo? Então comece a lembrar disso e saber que você, só você é o único para se ajudar, você tem Deus, você tem pessoas que estão ali te apoiando, vá atrás de seus objetivos, não se afunde na lama, se saia dela, Você pode e você é capaz, sonhar com um galinheiro cheio de pintinho, bom sinal, né? Representa que você anda com pessoas imaturas que te influenciam, então sonhar com um galinheiro cheio de pintinhos não é um bom sinal, é sinal de que você tem que abrir seus olhos, porque essas pessoas te influenciam e te traz coisas ruins, Então preste atenção, você não precisa delas para estar lá junto de você, sonhar com pintinho, com a ninhada de pintinhos, Muitos pintinhos na ninhada significa que você tomou a decisão certa para o futuro e vai colher coisas boas, recompensas financeiras, Sonhar com pintinho andando em volta da casa significa que você vai tomar as regras da sua vida, E você vai começar a ter transições importantes, melhorias e mudanças na tua vida, sonhar com pintinho bebendo água, Pintinho bebendo água significa que fique atento, porque se o pintinho beber água demais, pode acabar se afogando, Então abra teus olhos, isso aí é cuidado para não ser impulsivo e depois não ter algo muito bom na tua vida, Abra teus olhos, se está dando uma escapadinha aí, sonhar com pintinho comendo na mão, Se você estava vendo o pintinho comendo na sua mão, significa mudanças e oportunidades importantes na tua vida, Significa que você vai ter coisas boas chegando em sua vida, sonhar com pintinho de galinha feliz, Significa que você vai estar no caminho, que algo pode estar complicado, Mas você vai ter pessoas, amigos ou parentes que vão te ajudar, e você vai conseguir vencer, Sonhar com pintinho dormindo, preste atenção nas pessoas ao seu redor, preste atenção mais nas suas vidas, Comece a tomar as regras da sua vida, não durma no ponto, sonhar com pintinho machucado, Você precisa ficar de olho aberto na sua saúde, faça um check-up e vá atrás de cuidar de você e da sua saúde, Sonhar com pintinho pequeno, você não se sente valorizado, principalmente na área profissional, Então, se você precisar mudar, mude, sonhar com galinha cuidando do pintinho, alerta! Seus filhos estão crescendo, as pessoas que você gosta, você está vendo sair, né? Pode ser filho ou parente que você tanto gosta que você está com medo de perdê-la, Tenha calma, você não vai perder, simplesmente as pessoas também têm que dar os passos, Sem precisar tanto de você, as pessoas têm que ser livres, e é isso, não sufoque as pessoas, Sonhar com o pintinho brincando, significa um período de tranquilidade na sua vida, melhorias e coisas boas chegando, Sonhar com o pintinho batendo em outro pintinho, significa conflitos familiares, de herança, de algo desse tipo, Ou seja, fique atento, tenha calma, tenha cautela, tenha uma boa conversa, tenha diálogo, Mas não seja impossível para ter discussões, Sonhar com o pintinho doente, significa sinal de problemas de saúde, tenha calma, não é algo grave, Mas é hora de cuidar da sua saúde, Sonhar com o pintinho recém-nascido, significa que você vai ter coisas boas na tua vida, Novas mudanças, pode ser que deseja de ficar grávida, pode ser construir uma família, casar, Então é desejos que vão vir por aí, e você vai conseguir aquilo que você quer, construir uma família, casar e etc. Sonhar com a incubação de pintinhos, significa que você tem a chance de ir por novos caminhos, Melhorias, nascimentos na família, algo bom chegando na tua vida, mudanças, Sonhar com o pintinho piando, você vai ser valorizado, vai ter uma promoção, projetos bons vão explodir, vai ter sucesso, É algo bom chegando aí na campo profissional, Sonhar com o pintinho te seguindo, significa que você está precisando mudar algumas atitudes, Pode estar aí muito imaturo, você vai ter um caminho próspero, Desde que tome decisões maduras, e com cautela não seja impossível e nem imaturo, Sonhar com o que está comprando o pintinho, significa que vai ter novas ideias para um novo futuro, Que vai servir, pintinho amarelo, e sonho vai ser prosperidade, sorte, melhorias, Então quando você compra o pintinho, é coisas boas chegando na tua vida, Sonhar com o pintinho pode ser sinal de fragilidade, sim, pode ser sim sinal de fragilidade, Que você anda com medo de algo, mas sonhar com o pintinho pode ser prosperidade também, Então você tem que ter calma e cautela para analisar bem o seu sonho, O bicho é cachorro, o grupo é 5, dezena 17, setenta 917, milhar 69, 17, Quina 3, 42, 53, 65, 70, Mega Sena 2, 15, 18, 25, 30, 42, Loto Fácil 1, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, Time Mania 3, 9, 10, 14, 30, 36, 45, 49, 67, 68, Gostou do vídeo é só se inscrever no canal, curtir e compartilhar, Obrigada e até o próximo vídeo, Escreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, Assim você vai estar ajudando o canal a crescer, Obrigada e até o próximo vídeo.